Como fechar preços livres super atrativos? Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. Neste último ano, os preços de mercado variaram bastante em reais por megabatt-hora. O mínimo foi de 180 e o máximo 250. E como esses custos oferecidos pelo mercado se comparam com o custo de novas usinas a serem construídas? Depende da taxa de juros que será utilizada, da cotação do dólar em relação ao real, ao prazo de amortização considerado e a percepção de risco do empreendedor em relação ao país. E como os preços do mercado deste último ano se confrontam com o custo técnico para a construção de novas usinas em relação ao preço da energia que fornecerão? Bom, o preço mínimo ofertado nesses últimos 12 meses foi 180 reais por megabatt-hora. O preço máximo do mercado livre foi 250 reais por megabatt-hora, nesses últimos 12 meses também. O preço atual oferecido pelo mercado é 180 reais por megabatt-hora. E o custo técnico de usinas novas a serem construídas, pelos meus cálculos, está em torno de 200 reais por megabatt-hora. A proposta que eu apresento para consideração de todos os clientes consumidores livres de energia é uma sequência de três etapas. A primeira é consultar permanentemente os preços de mercado para descobrir qual é o valor em reais por megabatt-hora oferecido. Depois, segundo, calcular o preço técnico de energia a partir de novas usinas a serem construídas. E aí, chegar na conclusão, quando o preço de mercado for inferior a esse preço técnico calculado, surgiu uma oportunidade que merece ser considerada. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Aqui ficam as minhas informações de contato, caso deseje transferir conhecimento para a sua equipe, visando absorver esse formato de aproveitamento de oportunidades.